Abertura Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Nossos corações se renovam de esperança em dias melhores Na esperança de um novo ano de muita paz e sucesso Que a rede Avistão e Sertânia deseja a todos os clientes e amigos Colaboradores e apoiadores um ano novo repleto de realizações, saúde e prosperidade E que em 2018 estejamos de mãos dadas para a nova caminhada Agradecimentos a todos que fazem parte da nossa história A Vistão Autosserviço Mensagem a todos os seus clientes e colaboradores Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Conhecer as manhãs Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso amor 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 pra poder sorrir